Salve galerinha, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Galerinha, nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês como está farmando injetor de detonite, beleza pessoal? O injetor ele é um recurso exclusivo da facção dos Green Ears, beleza pessoal? Ele é utilizado principalmente na construção de armamentos pessoal, belezinha? No caso dessa daqui mesmo, eu preciso de dois injetores, no caso da Amareloque eu preciso de dois injetores, belezinha? Eu vou estar trazendo para vocês como está farmando esse injetor, beleza? Vamos lá, esse injetor pessoal, você não encontra ele em missões normais, beleza? Da mesma forma que eu já trouxe o vídeo do Feudro, que foi postado hoje, ele também é encontrado nas missões de invasão, beleza pessoal? Primeira forma de você estar farmando ele, é você construindo ele, você vem na sua forja, na sua forja não, você vai na sua navegação, você vai no seu dojo pessoal, para você estar conseguindo o diagrama dele, beleza pessoal? Da mesma forma que você consegue diagrama de forma para estar construindo, esse recurso também necessita de diagrama, beleza? Aproveitando pessoal, esse pedacinho aqui, deixem um like pessoal, se inscrevam no canal para mais vídeos, beleza? O like de vocês é muito importante, ajuda bastante o canal, qualquer dica e sugestões pessoal, deixem nos comentários, belezinha? Que eu vou estar trazendo para vocês, beleza? É muito importante o comentário de vocês. Vamos lá, chegando aqui no seu dojo, esse aqui é o dojo do meu clã, você clica em ESC, você vai em viagem rápida, você vai no seu laboratório de química, beleza pessoal? O laboratório de química é especializado nos greenies, está aqui ó, injetor de detonite, custa 15 mil pessoal, um diagrama, beleza? Então você replica a quantidade que você necessita, beleza? Eu vou replicar somente um para estar mostrando para vocês. Beleza, você replicou a quantidade que você quer, você pega, sai do dojo, né? Para retornar para a sua orbital, para estar fazendo a construção dele. Beleza, chegando aqui na nave pessoal, você vai na sua forja, né? Você vem aqui em diversos, que ele vai estar aqui nessa parte aqui de diversos. Você vem aqui ó, injetor de detonite. Para você estar construindo pessoal, um injetor, você precisa de plastídeos. Já tem vídeo no canal aqui de como está farmando plastídeos pessoal. Vídeo de modo de controle vai sair nessa semana de como está farmando, beleza? E vídeo de sucata. Sucata é um recurso simples de se farmar, mas eu vou estar trazendo um videozinho, porque tem um farm novo aí, que está dando bastante sucata, beleza? E ampola de detonite. Essas ampolas pessoal, você consegue em qualquer missões da facção greenier, beleza pessoal? Ah Lucas, eu não consigo conseguir essas ampolas. É só deixar nos comentários, que se quiser eu trago um vídeo de como está farmando, beleza? Mas qualquer missão dos greeniers você consegue. De preferência a missão de sobrevivência, né? Porque a chance de drop é maior, belezinha? E vocês utilizam aquela mesma gama. Necro se tiver, se não tiver, um recursozinho que dobra a quantidade de recursos coletados, um bônus, né? E o bônus que força mais recursos a ser dropado. Beleza pessoal? Que eu sempre trago nos vídeos de farm. Aquele mesmo, mesma receitinha. Aí você está aqui, você vai e constrói o seu, beleza? Só que são 12 horas pessoal, para ficar pronto. Então para mim construir aquelas armas, eu vou necessitar de um dia, praticamente, só para construir esses recursos, beleza? Mas tem uma opção pessoal, eu consigo estar farmando ele também, nas missões de invasão. Que seria nesse caso aqui. Você entra aqui, você vem em navegação, você vem aqui em cima, ó, invasões, beleza? Você clicando em invasões, aí tem todas essas invasões. No caso, eu quero injetor de detonite. Então eu procuro a missão que está dando injetor de detonite. Clico na missão, está aqui, tem duas missões em Marte. Uma para a massa mutagênica e a outra para injetor de detonite, beleza? Ela já está 22% já concluída, a invasão, né? No caso, eu preciso concluir pessoal, essa missão três vezes para me estar conseguindo o recurso, beleza? Então eu clico aqui, tem a opção da missão normal, né? E a missão de invasão, é uma missão de defesa pessoal. Ela sempre muda. Vamos fazer de Aireli mesmo pessoal, ou Aireli. Não sei a forma que você gosta de chamar ela. Para você estar conseguindo pessoal, três injetor, eu tenho que concluir essa missão três vezes, beleza pessoal? Vou fazer uma vez com vocês, para você estar vendo a missão, belezinha? Ela não é a melhor frame para defesa, né? Mas, eu creio que ela dá conta do recado. Beleza, chegamos aqui, né? Esses aqui são os camaradas gruinis, né? Que vão me ajudar na missão, porque eu estou ajudando eles, né? No caso, a fazer uma defesa. Então, vamos nessa. Que desculpa! Vamos limpar isso! E é contra os infestados, tá pessoal? Beleza, tá aqui, a gente vai defender o Aireli. Inclusive, essa missão aqui é a missão de defesa onde a gente farmá-se e treine pessoal. Missão compartilhada, esse mapa aqui. Inimigos nível 20. No final do vídeo, pessoal, eu vou mostrar a build para vocês. No vídeo do Fyeldra, eu não mostrei a build do Oberon, mas eu vou estar mostrando para vocês também nesse vídeo, belezinha? Beleza? Primeira ordem terminada. A gente precisa fazer a defesa 5 ordem, beleza pessoal? Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Estão vindo de defesa relativamente tranquila pessoal, tem muita dor de cabeça Headshot E essa Irelia não está 100% buildada ainda pessoal, beleza? Nem a Fulmin que eu estou utilizando A CIDADE NO BRASIL 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 Segunda horda terminada Meus amigos gruininhas já se foram Defesa contra os infestados A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Beleza, missão concluída. Tá aqui, conseguimos os recursos normais, né, da missão, os drops normais. E percebe que tá aqui, ó, Green Year, defesa em Marte, 1 de 3. Significa que a gente já realizou a primeira missão, né, pessoal? A gente tem que fazer só mais duas vezes pra tá conseguindo o nosso recurso. Aí você só vem aqui em repetir missão, pessoal, e repete esse processo mais duas vezes, beleza, pessoal? Se eu entrar aqui e for na missão novamente, já tá aqui embaixo, ó, conclusões 1 de 3, beleza? Então eu tenho que fazê-la mais duas vezes pra mim tá conseguindo os injetores, beleza, pessoal? No caso, os injetores, eles não são dropados assim que você termina a missão, beleza, pessoal? Ele tem um prazo até terminar a invasão lá dos Greenies, belezinha? Geralmente demora 8 horas, 12 horas, 1 hora, depende da porcentagem. Já tava em 22% que eu mostrei lá no início, beleza? E até chegar em 100%, tranquilo? Mas de qualquer forma, eu já teria que esperar 12 horas pra 1 ficar pronto. Eu espero 12 horas e pego 3 já pronto, beleza? Sem ter necessidade de fabricação. Belezinha, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. O recurso, o diagrama é no Dojo, pessoal. Os recursos pra tá construindo são recursos simples. Já tem vídeo no canal de como tá farmando, classídeos, beleza? O mais complicado é o módulo de controle, mas é simples de ser farmado também, beleza, pessoal? O vídeo de módulo de controle sai essa semana ainda, beleza? Qualquer dica, pessoal, e sugestões, deixem nos comentários. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam qualquer parte, é só vocês deixar que eu trago a solução pra vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos. Valeu e falou!